Quantas almas se revelam no caminho que se segue Quanta alegria em tantos lábios que pedem Quantas almas se revelam no caminho que se segue Queridos companheiros, que a paz de Jesus esteja entre nós. Uma boa noite para todos. É um prazer muito grande Nos encontrarmos aqui no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus Junto a esses queridos companheiros trabalhadores de Jesus. Nós trouxemos para a nossa reflexão da tarde e noite O Consolador Prometido O Cristo Consolador Na época de Kardec No século XIX A ciência se bifurcava em duas vertentes De um lado A observação dos fenômenos O que se chamou fenomenologia E de outro lado A reflexão filosófica Reflexão essa Que buscava As leis que explicassem Esses fatos Ou melhor dizendo O conjunto de leis Que pudessem conectar Esses fenômenos Aparentemente Desconexos O que se chamou De método Indutivo Pois bem Allan Kardec Ele seguiu A ciência da época O método Científico da época Porque ele Ele não observou Fenômenos De um gabinete De um escritório Não Ele saiu em busca Desses fenômenos Observou Esses fenômenos E de forma Inusitada Ele conseguiu Através Do seu intercâmbio Com os espíritos Descobrir As leis Que explicavam Esses fatos Então Como nós vimos Allan Kardec Aquela época Assentou A doutrina espírita Em dois aspectos No aspecto Científico E no Aspecto Filosófico Mas Logo cedo Allan Kardec Percebeu Que Esses dois aspectos Trariam Consequências Na vida Das pessoas Na vida Em sociedade E então Allan Kardec Foi Buscar Um outro Aspecto Que foi justamente O aspecto Religioso Mas também Ele sentiu Que a doutrina espírita Não poderia ser A religião O conceito Tradicional De religião Com a sua Hierarquia Sacerdotal Com os seus Sistemas De dogmas Com as suas Práticas Rituais Suas preces Decoradas Não Nesse conceito O espiritismo Não era Religião Entretanto Ele foi Buscar Ele foi Buscar Um novo Projeto E depois De ele Refletir Muito A respeito Uma Reflexão Profunda Da etimologia Do verbo Religar Ele aí sim Ele viu Que a doutrina espírita Poderia Ligar A criatura humana Ao seu Criador Mas não Com uma Fé cega E sim Com uma Apreensão Racional Dessas leis Que uma vez Os homens Seguindo Essas leis Eles encontrariam A sua Evolução Moral E espiritual E nós vamos ver Então Na primeira Na primeira edição De o livro Dos espíritos Que surgiu Com 501 Perguntas Em 18 De abril De 1857 Nós vamos Encontrar Nessa Primeira edição Na pergunta 301 Allan Kardec Indagando Aos benfeitores Espirituais Qual O tipo Mais Perfeito Que Deus Tem enviado Ao homem Para lhe Servir De guia E modelo Se nós Refletirmos Na história Da humanidade Nós vamos ver Que em muitas Épocas Houve Criaturas Que apresentavam Uma norma De conduta Que poderia Servir De paradigma Para a humanidade Mas Allan Kardec Perguntou Qual o tipo Mais Perfeito E os Espíritos Foram Taxativos Vede Jesus Então Jesus Foi O tipo Mais Perfeito O espírito Mais Perfeito Que Já veio A terra E nós Nos lembramos Ainda Vamos Buscar No livro Dos espíritos Na Na parte Segunda Quando Allan Kardec Indaga A respeito Da escala Espírita E em que Os Benfeitores Respondem Que a Ordem Dos espíritos Varia Muito Existem Muitas Ordens De espíritos Porque Vai depender Da evolução Espiritual De cada um Mas Para que nós Pudéssemos Entender Para Um efeito Didático Eles Restringiram Em Apenas Três Ordens Em que A primeira Ordem É a Ordem Dos espíritos Puros Ou Perfeitos E aí A gente Vê que Jesus Se enquadra Nessa Primeira Ordem Porque Jesus Realmente Chegou No topo Da evolução Espiritual Jesus Foi E é Um espírito Puro Um espírito Perfeito Nós vamos Ver Que Allan Kardec Realmente Ele foi o Bom senso Encarnado Porque Vejam bem Do Livro Dos espíritos Em 1857 Publicado Ele só Foi Publicar O aspecto O terceiro Aspecto Da doutrina Espírita Seis anos Depois Em 1864 Quando Ele Editou O Evangelho Segundo O Espiritismo Olha Ele levou Seis anos Refletindo Pois bem Acontece Que apesar De Allan Kardec Ter Construído Uma Um monumento Que foi A codificação Do Espiritismo Ele O seu último livro Foi lançado Em 1868 Que foi A Gênese E um ano Depois Ele desencarna Então Ele não Pôde Não Pôde Desenvolver A doutrina Espírita Ele não Pôde Desenvolver Os postulados Da codificação Porque Quase 12 anos Foram Muito Pouco Realmente Ele Ele Insetou Uma obra De gigante Com os postulados Da doutrina Espírita Mas Ele desencarnou E não teve Tempo Como eu disse De desenvolver Uma doutrina Dinâmica E progressista Como a doutrina Espírita Houve assim Um interregno Na evolução Do movimento Espírita Principalmente No Brasil Outro dia Até Nós tivemos Um orador Comentando A respeito Disso Porque Até então Os escritores Eram encarnados Nada contra É claro Nós tivemos Um León Deni Após A desencarnação De Allan Kardec Nós tivemos Ernesto Bozzano William Crookes E tantos outros Que se notabilizaram No aspecto Científico E filosófico Da doutrina Mas Até então Não havia Surgido Alguém Que realmente Se Atesse Ao Terceiro Aspecto Que era O Que é O aspecto Religioso Então Passou-se Aqui no Rio de Janeiro Nós tivemos Médiuns Extraordinários Extraordinários Aqui no Brasil Mas Que Nessa altura O plano espiritual Achou por bem Que eles fossem Aqueles Médiuns Curadores Nós tivemos Muitos Médiuns Curadores Inclusive Dizem Que o Doutor Bezerra de Menezes Ele Ele se Converteu Ao espiritismo Porque ele leu O livro dos espíritos E também Porque ele Foi curado Por um médium Que não tinha Cultura Nenhuma Mas Tinha A mediunidade De cura Pois bem Então O movimento Espírita Principalmente Aqui no Brasil Estava assim Morno Mas 41 anos 41 anos Após A desencarnação De Allan Kardec Surge no Brasil Na cidade De Pedro Leopoldo Uma pequena Cidade Do interior De Minas Gerais A figura De Chico Xavier Chico Xavier Veio com a missão De desenvolver Aquilo Que Allan Kardec Não pudera fazer E Assim Como Allan Kardec Foi assessorado Para uma Pleia De espíritos Que Cujo Coordenador Maior Foi o espírito De verdade Chico Xavier Também Ele teve Uma Pleia De espíritos Que vieram Junto a ele Para fazer Esse Desenvolvimento Essa ampliação Que Allan Kardec Deixou E Veio junto A mediunidade De Chico Xavier O espírito Emmanuel O sábio E culto Espírito De Emmanuel E para nós Termos uma Ideia De que Como também Foi monumental A obra Deixada Por Chico Emmanuel Nós gostaríamos De dizer Que com 20 anos De idade Chico Publicou A sua Primeira Obra Mediúnica Que foi Parnaso De Alentúmulo Que foi Poesias Recebidas Do plano Espiritual Por uma Pleia De poetas Brasileiros E portugueses E que teve Uma repercussão Muito grande Aqui no Brasil Principalmente Nos meios Literários Pois bem O que Não se sabia Até há pouco Tempo O que não se sabia É que essa Primeira obra Recebida Mediunicamente Por Chico Xavier Com a coordenação Do espírito Emmanuel Essa obra O conteúdo Dela Apesar Dos versos Dos sonetos Decacílabos E Alexandrinos Continha Os postulados Da doutrina espírita Alexandre Carole Rocha Ele apresentou No ano De 2001 Na Unicamp Uma tese De mestrado A respeito Desse livro Em que ele Estudou O conteúdo Das mensagens Estudou Os estilos E chegou A conclusão Chegou A conclusão De que Ali Se encontrava Naquela obra A primeira obra De Chico Xavier Como médium Os postulados Da doutrina Espírita E para vocês Terem uma ideia Nós vamos Falar Um versinho Aqui Sobre Uma poesia De Augusto Dos Anjos Que se encontra No livro Chamada Vozes De uma sombra Em que Augusto Dos Anjos Diz o seguinte Donde venho Das eras Remotíssimas Das substâncias Elementaríssimas Emergindo Das cósmicas Matérias Venho Dos invisíveis Protozoários Da confusão Dos seres Embrionários Das células Primevas Das bactérias Aí Nós temos A trajetória Do princípio Inteligente Do princípio Espiritual Como Como Admitia Alain Kardec Companheiros Na obra O Consolador Essa obra É de autoria Do espírito Emmanuel Foi publicada Em 1940 Lá Nessa obra Emmanuel Dizia o seguinte Abre aspas O nosso Escopo Não é O de citações Eruditas Mas o de Nem o de Redizer Os preceitos Científicos Do mundo Aqui Nessa Pequena Frase Emmanuel Está dizendo A que veio Ele não Veio Junto A mediunidade De Chico Xavier Para Colocar Por exemplo Um concurso Um concurso Literário Para saber Quem dos espíritos Que viriam Através do Chico Ser o mais culto Ou Ele não Tinha vindo Também Para Repetir Os conceitos Científicos Do mundo Então Já No livro O Consolador Ele já está Dizendo A que veio E nós Então Perguntaríamos Qual o propósito Então Da vinda De Emmanuel E olha só Ele foi Buscar Buscar Nas suas Reminiscências Como Senador Do Império Romano No No seu livro Autobiográfico Há dois Mil Anos Então Já Num outro Livro Com o seu nome Que traz O seu nome Emmanuel Ele diz O seguinte Quando Falamos Na influência Do evangelho Nas grandes Questões Sociológicas Da atualidade Apontamos As criaturas O corpo De leis Pelas quais Devem Nortear Sua vida No planeta Corpo De leis Companheiros Isso Nos remete A Allan Kardec Quando Ele dizia Que Os postulados Espíritas Teriam Consequências Morais E éticas Na vida Das pessoas Olha Emmanuel Em concordância Com o pensamento De Allan Kardec Então Qual a conclusão Que se chega Quando O espiritismo Fala Em evangelho Ele não Está falando Em imagem Ele não Está falando Em dogmas Não está falando Em sacerdócio Organizado Preces Recitadas Culto Exterior Não Ele está falando Num conjunto De leis Morais E éticas Que são Para vigorar Aqui na terra Não Esse conjunto De leis morais Vigoram Em todo O universo Por quê? Porque valores Valores Como Caridade Bondade Fraternidade Tolerância Perdão São valores Para o espírito Imortal Então Esses valores Não são Para um povo Não são Para uma época Não são Para uma raça Não são Para um idioma Não Repetimos São Para o espírito Imortal Cidadãos Do Universo Outra coisa Muito importante Que Emmanuel Fala E aí Nós Retornamos Ao Seu livro O Consolador Quando ele diz o seguinte Podemos Tomar O espiritismo Simbolizado Como um Triângulo De forças Espirituais A ciência E a filosofia Vinculam A terra Essa figura Simbólica Porém A religião É o ângulo Divino Que a liga Ao céu No seu aspecto Científico E filosófico A doutrina Será sempre Um campo Nobre De investigações Humanas No aspecto Religioso Todavia Repousa A sua Grandeza Divina Por Constituir A restauração Do evangelho De Jesus Cristo Estabelecendo A renovação Definitiva Do homem Para a Grandeza Do seu Imenso Futuro Espiritual Como assim Quando se fala Em evangelho Se fala Ou melhor Dizendo Quando se fala Em espiritismo Se fala Em evangelho Restaurado Por quê? Por que Emmanuel Falou isso? Porque nós Nós Em reencarnações Transatas Nós Corrompemos Nós Deturpamos O evangelho De Jesus Em nome De Jesus O que Que nós Fizemos? Nós Lançamos O nosso Semelhante As fogueiras Em nome De Jesus Nós Nós Fomentamos Guerras Em nome De Jesus Nós Assassinamos Nós Prendemos Nós Espolhamos O nosso Semelhante Tudo Em confronto Com aquilo Que Jesus Veio Nos trazer Então O evangelho Genuíno O evangelho De volta Quem nos Trouxe Foi Allan Kardec Com as suas Pesquisas Com as suas Observações Ao fenômeno Porque até Então Quando ele Se interessou Por esses Fenômenos Esses fenômenos Já existiam Desde Épocas Imamoriais Sempre Existiram Só que A humanidade Nunca Os questionara Então Para que O evangelho De Jesus Fosse Restaurado E colocado No seu Devido Lugar Foi Preciso Que Allan Kardec Viesse Com as suas Com seus Questionamentos Com as suas Pesquisas E que Posteriormente Porque ele Não teve Tempo Com a sua Desencarnação Com a sua Partida Para a dimensão Espiritual Ele não Teve Tempo De desenvolver Principalmente A sua Obra De 1864 Que foi O evangelho Segundo o espiritismo Que ele não Tivera tempo De desenvolver Mas que 41 anos Após Veio Até nós Chico Xavier Com essa Missão De restaurar O evangelho Por isso que Quando a gente Fala Espiritismo A gente Fala Evangelho Restaurado Aqui Ele Ainda Continua E olha Que coisa Interessante Que esse Esse Sábio Fala Emmanuel Ele diz o seguinte Não existe Por exemplo Para A doutrina espírita E para o evangelho Não existe Diferença Entre Este salão E o nosso lar A nossa casa A nossa residência Por quê? Porque O espírita Ele é um cristão Que ele tem Que ser cristão Às 24 horas Do dia Em qualquer lugar Porque Nós Não temos Culto Exterior Nós temos Leis Morais E éticas Esse É o nosso Evangelho São as leis Morais E éticas Para que nós Possamos Vivenciá-la Então Em todos os instantes Da nossa vida Nós devemos Estar Vivenciando Essas leis Que Jesus Que Jesus Nos trouxe Foi Jesus Que nos trouxe Então Emmanuel diz o seguinte Toda a terra Para o cristão É seu altar De oração E seu campo De trabalho Ao mesmo tempo E ele diz O seguinte Quando alguém Está lavrando A terra Com a enxada Naquele momento O campo É o altar E quando ele À noite O lavrador Vai para o grupo Espírita Para participar O altar É o campo É essa A perspectiva Inovadora Que a doutrina espírita Traz Para o mundo Porque na concepção Tradicional Sempre A concepção Tradicional Na concepção Tradicional De religião Eu sou Religioso Quando estou Dentro Do templo Mas quando Eu estou Fora Eu sou Eu mesmo Mas com o espírita Não é assim Ele Para ser Um verdadeiro Espírita Cristão Ele tem que ser Cristão Em qualquer Circunstância Eu achei Uma coisa Assim Tão fantástica Foi o O que o nosso Companheiro Pesquisador Andou pesquisando E ele chegou A uma conclusão Extraordinária Que Para aqueles Que não sabem Eu quero trazer Para vocês Porque realmente É um Machado Extraordinário Aqueles que estudam Doutrina espírita Sabem Que Emmanuel Ele tem Uma série De livros Em que ele Pega Pequenos trechos Do evangelho De Jesus E interpreta Ele começou Essa série Começou Com o caminho Verdade Vida Vida Depois vieram Fonte Viva Vinha De Luz Pão Nosso Ceifa De Luz Palavras De Vida Eterna E esse Companheiro Nosso Fazendo uma Pesquisa Sobre A obra De Emmanuel Ele diz O seguinte Que No prefácio Do livro Caminho Verdade Vida Que foi O primeiro Dessa série De comentários De Emmanuel A respeito De passagens Evangélicas Emmanuel Diz o seguinte Novamente Emmanuel Falando Muitos Estranharão A nossa Atitude De isolar Versículos Aparentemente Diferentes Do contexto Para fazer Comentários Ponderamos Porém Que num Colar De pérolas Cada Qual Tem valor Específico E no Imenso Conjunto De ensinamentos Da boa nova Cada Conceito Do Cristo Ou dos seus Colaboradores Direto Adapta A determinada Situação Do espírito O Lar De pérolas O que Emmanuel Terá querido Dizer Dizer Com esse colar De pérolas Então Esse companheiro Nosso Ficou comentando Uma porção De Passagens Evangélicas Que Nós Criaturas Humanas Muitas vezes Passamos Por determinados Problemas Então A gente Vai Se Lembrar De Jesus Então Aí Se Lembra De Jesus Na Cruz Quando Estava Sofrendo Muito Que Foi Abandonado Pelos Seus Companheiros Então Eu Até Eu Até Me Lembrei De Uma Passagem Evangélica Aquela Passagem Em Que Logo Após A Desencarnação De Jesus Os Os discípulos Estavam Saíram Muito Cedo De Casa E Foram Pescar E Retornavam De Uma Pesca Que Não Haviam Conseguido Nada E Retornavam Muito Tristes Quando Vem Já Estava Amanhecendo O dia Quando Vem Um Homem Na Praia Então Conheceram Que Era Jesus E Jesus Conversando Com Eles Com Licença Jesus Então Pede A Eles Que Lancem A Rede Para A Banda Da Direita E Uma Vez Eu Comentava Essa Passagem Mas Olha Só Minha Santa Ingenuidade Aí Eu Me Lembrei Ah Olha Só Jesus Se Utilizou Da Dupla Vista Porque Jesus Tinha Todos Os Dotes Mediúnicos Então Ele Viu Que Naquele Lado Da Banda Direita Do Barco Tinha Os Peixes Que Eles Desejavam Bom Pois Bem Isso Foi A Minha Precária Interpretação Mas Vejam Bem O Que Fala O Nosso Companheiro Pesquisador Ele Diz O Seguinte Pesquisando Na Tradição Judaica Do Antigo Testamento Nas Técnicas De Interpretação O Nosso Confrade Encontrou Um Autor Francês Michel Remot Que Diz O Seguinte Gente Isso Aqui Não Tem Nada De Evangelho Isso Aqui É Lá Nas Fontes Rabínicas Tem Nada A Ver Com Evangelho Então Ele Diz O Seguinte Nas Fontes Rabínicas Encontramos Diversas Alusões A Um Método De Comentários Da Escritura As Escrituras Antigas Sagradas Chamada Colar De Pérolas Em Hebraico Harizah Em que Consiste Esse Método Consiste Em Compor Um Colar De Versículos A Respeito De Um Assunto Para Salientar A Unidade Da Escritura Que É O Reflexo Da Própria Unidade De Deus E a Gente Fica Pensar Meu Deus Quem É Esse Espírito Quem É Emmanuel Que Conhece Essa Técnica Milenar Esse Homem Esse Francês Michel Remot Ele Pesquisa Essas Escrituras Antigas E Encontrou Isso Então Emmanuel Nós Apreendemos Disso Tudo Que Emmanuel Quis Também Dizer O que? Que Tudo Aquilo Que se Encontra No Evangelho De Jesus Tende Para A Unidade Dos Ensinos Que É A Própria Unidade De Deus Mas Como Eu Dizia Eu Parei Para Falar A Respeito Do Colar De Pérolas Mas Vejamos Como A Doutrina Espírita Interpreta A Passagens Evangélicas Como É Diferente Desses Comensários Comentários Tradicionais Que se Ouve Por Aí Então Nós Vamos Voltar A Emmanuel No Capítulo 21 Do Caminho Verdade Vida Quando Jesus Diz E Eles E Eles Disse Lançai A Rede Para A Banda Da Direita Do Barco E Achareis Essas São As Palavras De Jesus Mas É Interessante Observar Que Essa Passagem Encontra-se No Evangelho De João E Nós A Conhecemos Como A Pesca Milagrosa Jesus Como eu Dizia Encontrava-se Ressuscitado E Vier A Ter Com Seus Discípulos E Nada Haviam Pescado Então Mas O que Jesus Fala Para Eles Vejamos O Comentário De Emmanuel Isso É Que É Interessante Jesus Disse Que Eles Jogassem Está Lá No Evangelho A Rede Para A Banda Da Direita Mas Vamos Ouvir O Comentário De Emmanuel Ele Diz O Seguinte Figuradamente O Espírito Humano É Um Pescador De Valores Evolutivos Pescador De Valores Evolutivos Olha aí O conjunto De Leis Morais E Éticas Na Escola Regeneradora Da Terra A Posição De Cada Qual É O Barco Em Cada Novo Dia O Homem Se Levanta Com A Sua Rede De Interesses Estamos Lançando A Nossa Rede Para Banda Da Direita Olha Como É Muito Mais Profundo O Comentário De Emmanuel Porque Como Ele Diz Tudo No Evangelho Serve Para Nós Nós Temos Que Estar Sempre Consultando O Evangelho De Jesus Porque Nós Sempre Encontraremos O Que Fazer Da Nossa Vida Da Situação Que A Gente Esteja Vivendo No Momento Mas Nós Não Podemos Fazer Essa Interpretação Bem Material Das Coisas Nós Temos Que Ir No Sentido Mais Profundo Companheiros A hora Avança Nós Estávamos Terminando De Preparar Essa Essa Despretenciosa Isso que Nós Trouxemos Hoje Para Vocês E Me Deu Vontade De Pegar A Revista Espírita Que É Outra É Uma Uma Obra De Allan Kardec Que Nós Precisamos Também Estudar Então Eu Fiquei Assim Por Acaso Meus Olhos Caíram Assim Então Olha Só O Que Eu Encontrei Gente Antes De O Lançamento De O Evangelho Segundo Espiritismo Porque Eu Tive Muito Interesse De Saber O Evangelho Quando Foi Seis Anos Depois Estava Pesquisando Isso Então Eu Encontrei Isso Antes De O Lançamento Segundo Espiritismo O Evangelho Segundo Espiritismo Em 1864 Os Espíritos Superiores Em 14 De Dezembro De 1863 Diziam A Kardec Está Lá Na Revista Espírita De 14 De Dezembro De 1863 Os Espíritos Diziam Para Kardec Com Esta Obra O Evangelho Segundo Espiritismo Com Esta Obra O O Edifício Começa A Libertar-se Dos Andames E Já Podemos Ver-lhe A Cúpula A Desenhar-se No Horizonte Ao Ser Questionado Sobre A Posição Do Evangelho De Jesus Na Educação Religiosa Dos Homens Emmanuel Responde Em O Consolador O Evangelho É O Edifício Da Redenção Das Almas Companheiros A Cada Dia Que Passa Mais O Nosso Coração Se Enche De Gratidão Por Kardec Que Quebrou Pedra Para Nos Trazer A Doutrina Espírita Mas Não Fica Atrás O Esforço E Aquilo Tudo Que Nos Trouxe Essa Dupla Que Foi Chico Xavier Emmanuel Que Incrível Sintonia Sintonia Entre Chico E o Seu Mentor Espiritual Sintonia Entre O Seu Mentor Espiritual Chico E Allan Kardec Hoje Nós Entendemos Por Que Quando Emmanuel Se Aproximou De Chico Em 1931 Ele Disse O Dia Que Você Sentir Que Eu Estou Me Divorciando Dos Postulados Espíritas Você Me Abandone E Fique Com Jesus E Kardec Mas Ele Nunca Emmanuel Nunca Se Afastou Uma Linha Dos Postulados Espíritas Então Ele Ele Receba Toda A Nossa Gratidão Toda Nossa Admiração Pelo Que Ele Realizou E Interessante A gente Notar Que os Espíritos Prepararam Todo Terreno É a conclusão Que se chega Os Espíritos Prepararam Todo Terreno Para Consolidação Do Espiritismo Como Religião Será Será Que Nós Ainda Temos Alguma Dúvida Sobre Isso Encerrando Encerrando Nós Queríamos Lembrar Que No Evangelho De João No Capítulo 14 Versículos 15 A 18 Quando Jesus Se Encontrava As Vésperas Da Páscoa Quando Ele Teve Aquela Ceia Com os Discípulos Que Alguns julgam Que essa Ceia Tenha sido Na Casa De Maria Lá Em Jerusalém Que Era Mãe De Marcos Aquele Que se Tornaria Mais Tarde Um Dos Evangelistas E Após A Saída De Judas Escariotes Quando Ele Fica Com Os Restantes Dos Discípulos Jesus Começa A dizer Que Eles Se Amassem Uns Aos Outros Como Ele Os Havia Amado E Que Os Discípulos Seriam Reconhecidos Por Muitos Se Amarem Então Em dado Momento Jesus Disse E Eu Rogarei Ao Pai E Ele Enviará Um Outro Consolador Que Ficará Convosco Para Sempre Que Virá Relembrar Aquilo Que Eu Disse E Explicar Outras Tantas Coisas Que Não Poderias Compreender Agora Então Jesus Diz Isso Então Nós Não Temos Mais Nenhuma Dúvida De Que A Doutrina Espírita Nada Mais É Do Que O Consolador Prometido Por Jesus E Nada Mais É Que Nada Mais É Do Que O Evangelho De Jesus Restaurado Colocado No Seu Divido Lugar Que A Paz De Jesus Continue Conosco Muito Obrigada Pela Atenção Cos E Pela De Dive E aí